Bom dia! Aprenda a criticar. A crítica é uma necessidade. A crítica nos permite distinguir o que é bom do que não é. A crítica nos orienta a fazer escolhas certas. A crítica nos faz ajudar os outros a fazerem melhor o que fazem. No entanto, criticar pode nos levar a procurar defeitos até onde não há, para mantermos a reputação de que sabemos as coisas. Assim, no belo livro, por exemplo, o crítico precisa achar e destacar um senão que não diminui a obra. Criticar pode nos deixar amarmos. Nesse caso, o ofício da crítica cobra um preço muito alto. No caso dos pais, a crítica, sempre necessária, pode ser devastadora na formação de seus filhos, se não for acompanhada de outras palavras. Um pai pode criticar, mas deve também elogiar. Um pai pode reclamar de uma nota baixa, mas deve reconhecer as notas elevadas. Um pai pode lamentar um determinado comportamento, mas nunca reprovar seu filho como um todo, dizendo uma frase terrível como esta. Você é preguiçoso. Um pai deve cuidar para que suas críticas sejam vistas como uma demonstração de amor e não de rejeição. Um pai precisa admitir que seu comentário crítico pode estar errado e, neste caso, deve enfaticamente pedir perdão ao seu filho. E isto não será sinal de fraqueza, mas de força. O conselho do provérbio 10,19 se aplica também a esta área. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Eu sou Israel Belo de Azevedo e dou aqui para você o meu bom dia. E para você que me tem acompanhado aqui pelo YouTube, eu quero me dar um abraço mais uma vez e fazer alguns pedidos. Primeiro, dê o seu like, o seu gostei, se você gostou, é claro. Segundo, inscreva-se no meu canal. Terceiro, ative aquele sininho para você receber as notícias de novas postagens de vídeos que eu faço. E assim vamos ficar mais tempo juntos. Um abraço mais uma vez aqui para você, do Israel Belo de Azevedo.